Oi gente, eu sou a Regina Heringer e este é o canal Te Conto Um Pouco De Tudo. Hoje nós vamos falar sobre 17 curiosidades estranhas sobre os animais. Número 1. Pandas. Os pandas não costumam dormir em um local determinado, nem escolhem algo que pareça uma caminha, como muitos de nós depois do almoço. Esses animais são capazes de dormir onde quer que estejam. Conheço bastante gente que tem sono de panda. Número 2. Vombates. Os vombates fazem cocô em formato de cubo. Bom, eu não conhecia os vombates, eu passei a conhecer através dessa reportagem. Mas são animais fofinhos. Número 3. Borboletas gostam bastante de beber sangue. Você já imaginou isso? Número 4. Peru. Os perus são capazes de se reproduzir sem fazer sexo. Número 5. Ornitorrincos. O nome desse animal já é difícil de falar e ele é bem estranho. Mas os ornitorrincos nadam de olhinhos fechados. Número 6. Galinha. Os parentes mais próximos e vivos do tiranossauro Rex são as galinhas. Você sabia? Número 7. Hipopótamo. Os hipopótamos são os mamíferos que mais matam seres humanos. Realmente eles são muito perigosos. Número 8. Águia. Uma patada de águia pode ser até duas vezes mais forte do que o disparo de um rifle. Número 9. Lula. Lulas colossais podem crescer ao ponto de ficarem do tamanho de um ônibus. Número 10. Girafa. Para descobrir se é época ideal para acasalamento, as girafas machos bebem a urina de suas pretendentes. Número 11. Mixine. O peixe marinho Mixine fica nadando ao lado de animais mortos para que sua pele absorva os nutrientes que ele precisa para sobreviver. Isso é que eu chamo de sobreviver às custas da desgraça alheia. Número 12. Preguiça. Bichos preguiça não conseguem tremer. Número 13. Emas. As emas não conseguem andar de ré. Ou seja, se elas ficarem num lugar que não tem saída, alguém tem que tirá-las de lá. Número 14. Kiwis. Os kiwis são praticamente cegos e se localizam pelo olfato. Número 15. Cavalos. Os cavalos podem desenvolver uma condição neurológica que os fazem ficar sugando ar e engolindo. Número 16. Pássaros. Em gravidade zero, os pássaros não conseguem deglutir nada. Número 17. Pirostrema spinozium. É um animal oceânico. Ele mora no mais profundo dos oceanos e o seu formato é alongado e chega a medir 30 metros de comprimento. E estas foram as curiosidades de hoje. Eu sou Regina Heringer e volto com você na próxima quarta-feira com mais curiosidades. Até lá.